Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício, Michel Temer, participou de uma reunião agora há pouco no Palácio do Planalto sobre segurança nas Olimpíadas. Vamos saber os detalhes com o repórter Paulo La Sálvia, que está lá no Palácio Planalto, acompanhou a reunião e traz as informações para a gente. Olá, Paulo. Olá, Leandro. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. A reunião foi coordenada pelo presidente em exercício, Michel Temer, durou cerca de uma hora e meia e durante o encontro foi repassado ao presidente em exercício todo o esquema de segurança em relação aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. O presidente em exercício reforçou o pedido para as autoridades ligadas à área que todo esse esquema seja revisado, isto tendo em mente o atentado que ocorreu na noite desta quinta-feira em Nice, no sul da França, e também porque seria uma irresponsabilidade do governo brasileiro não fazer essa revisão em relação a esse atentado que ocorreu na cidade francesa em relação a essa questão do terrorismo. O general, que é o chefe do gabinete de segurança institucional, ministro Sérgio Etchegoem, foi o responsável, o porta-voz, a falar novamente com a imprensa aqui no Palácio do Planalto. Ele já havia feito isso no começo da tarde e o general Sérgio Etchegoem reforçou que essa questão da revisão desse plano de segurança para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro é uma questão urgente, vai ser feita nos próximos dias com grande intensidade por toda a equipe que está ligada aos Jogos no Rio de Janeiro. O general Sérgio Etchegoem também apresentou algumas novidades em relação ao que ele já havia falado no começo da tarde. São basicamente três novidades que ele apresentou. As reuniões que ocorrem todas as terças-feiras para discutir as Olimpíadas como um todo e o esquema de segurança para os Jogos vão ser intensificadas e antecipadas. A ideia é que essas reuniões passem de terça-feira para segunda-feira, ou seja, na semana que vem, na segunda, já deve ter mais uma reunião sobre o esquema de segurança nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e também todo o esquema montado para os dois eventos. Uma outra novidade apresentada pelo general é que as autoridades brasileiras intensificaram a interlocução com as autoridades francesas em relação a dois pontos especificamente. Pediram mais informações sobre essa informação que circulou nesta semana na imprensa internacional, de que um terrorista estaria planejando um ato terrorista durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e também mais informações sobre o que realmente ocorreu em início na noite desta quinta-feira, já que agora aparecem fortes indícios de que o autor do atentado realmente tem ligações com grupos terroristas. E a terceira questão, talvez a mais importante, proferida pelo general, agora há pouco aqui no Palácio do Planalto, é um pedido à população carioca de que se ela visualizar, identificar algum comportamento suspeito de uma pessoa antes ou durante os dois eventos, que essa pessoa faça a denúncia junto às autoridades, isso para prevenir atos terroristas. Então, nos próximos dias, a equipe ligada ao esquema de segurança dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro vai fazer essa revisão, essa ampla revisão em relação ao esquema, trazer essa revisão para o presidente de exercício, Michel Temer, para o governo discutir como um todo e depois divulgar para a imprensa e para a sociedade brasileira. Lembrando que o atentado em início ocorreu na noite desta quinta-feira, foi um atentado que foi coincidente com o feriado francês do dia 14 de julho, onde os franceses lembram a queda da Bastilha, que é o impulso para a Revolução Francesa no fim do século XVIII. Foi um atentado em que uma pessoa de 31 anos, um homem franco-tunisiano, avançou com um caminhão, matando até agora 84 pessoas, deixando mais de 200 feridos na cidade do sul da França. Então são essas informações, Leandro, basicamente a iniciativa do governo federal de revisar todo o esquema de segurança em relação aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo, pelas suas informações. E agora vamos falar de educação. A partir de agora, as universidades particulares vão ficar responsáveis pelo pagamento das taxas administrativas do contrato do FIES, o financiamento estudantil. Antes, a taxa de 2% era paga com recursos do Tesouro Nacional. Segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, a medida é para dar sustentabilidade ao programa. Esses dois pontos percentuais serão agora arcados não mais pelo Tesouro Nacional, e sim pelas faculdades e universidades privadas. Elas foram comunicadas dessa medida no dia de ontem. Evidentemente que um adicional de custos nem sempre é bem recebido, ou quase sempre não é uma coisa muito feliz para se anunciar, mas nós colocamos essa decisão como uma decisão que preservava a sustentabilidade e a visão de médio e longo prazo para o FIES, que é um projeto de sucesso absolutamente vital no funcionamento dessas instituições, faculdades e universidades privadas, e ao mesmo tempo para os estudantes, que são justamente os beneficiários diretos do programa FIES. O ministro também anunciou que o governo está estudando a ampliação de vagas no FIES. A intenção é aumentar o número de pessoas com ensino superior no país. A população estudantil em idade universitária no Brasil, 18 a 24 anos, tem um total de matrículas da ordem de 17% da população em idade universitária, o que é um percentual baixíssimo em se comparando com outros países, inclusive da própria América Latina. A meta do PNE é de que nós atingamos 33%. Para que essa meta seja cumprida até 2024, há necessidade da expansão da rede federal de ensino superior, as universidades federais, a colaboração e atuação das universidades estaduais e municipais, e também, evidentemente, diria que é indispensável, é fundamental que as instituições privadas de ensino possam atuar. Então, como notícia adicional, eu quero dizer aos presentes que nós estamos já construindo esse novo FIES, FIES Turbo, um FIES ampliado para mais vagas, mais sustentável, ou sustentável de fato no médio e longo prazo, e que nós, em seis a oito meses, apresentaremos com a colaboração dos bancos e das instituições privadas de ensino. O ministro disse ainda que as vagas do ProUni, o Programa Universidade para Todos, também devem ser ampliadas, e afirmou que o governo estuda formas de utilizar as vagas remanescentes nas universidades, principalmente de alunos que desistem do curso. E lembrando que os candidatos pré-selecionados no FIES têm de hoje até o dia 21 de julho para concluir a inscrição referente ao segundo semestre deste ano. Foram oferecidas 75 mil bolsas para financiar a educação superior. O presidente em exercício, Michel Temer, comentou a ampliação do Fundo de Financiamento Estudantil e passou uma mensagem aos brasileiros que pretendem ingressar no ensino superior. Nós estamos ampliando o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, e nesses últimos dias nós criamos mais 75 mil vagas para essas bolsas do FIES. Portanto, você que quer frequentar uma universidade e talvez não tenha condições neste momento de fazer o pagamento, saiba que ao seu lado está o governo, que está lhe oferecendo mais 75 mil vagas nesse programa que teve êxito no Brasil. E nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar as notícias do governo federal às 7 da noite nas rádios de todo o Brasil, na Voz do Brasil, e também às 8 da noite no jornal NBR. Não deixe de conferir as novidades em nossas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook e também no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Obrigado.